TÍTULO VII. DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS. CAPÍTULO I. DA EMENDA À LEI ORGÂNICA. Artigo 170. A LEI ORGÂNICA poderá ser emendada mediante proposta. Inciso I. De 1 barra 3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso II. Do Prefeito. Inciso III. Da população, subscrita por 5% do eleitorado do município. Parágrafo I. A LEI ORGÂNICA não poderá sofrer emendas na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, ou ainda no caso de município estar sob intervenção estadual. Parágrafo II. A proposta de emenda será dirigida à mesa da Câmara Municipal e publicada no órgão interno da Casa, no órgão oficial do município, e em jornal da capital de grande circulação. Parágrafo III. A proposta de emenda será discutida e votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada, se obtiver 2 barra 3 dos votos dos membros da Câmara Municipal, em ambos os turnos. Parágrafo IV. É assegurada sustentação de emenda por representante dos signatários de sua propositura. Artigo 171. Publicada a proposta nos termos dos artigos anteriores, será constituída comissão especial, composta de nove membros indicados pelos líderes de bancada, ou de blocos parlamentares, observada a proporcionalidade partidária, que, depois da instrução pelo órgão de assessoramento da Câmara, sobre elas arará aparecer, em 15 dias. Parágrafo I. Cabe à comissão a escolha de seu presidente e relator. Parágrafo II. Incumbe à comissão, preliminarmente, o exame da admissibilidade da proposta, nos termos do disposto no artigo 62 deste regimento, concluindo a comissão pela inadmissibilidade, e, havendo recurso, interrompe-se o prazo do caput deste artigo, até decisão final. Artigo 172. Somente serão admitidas emendas apresentadas à comissão especial, no prazo que lhe é estabelecido para emitir parecer, desde que subscritas por 1 barra 3 dos vereadores. Artigo 173. Na discussão em primeiro turno, representante dos signatários da proposta de emenda à lei orgânica terá primazia no uso da palavra, por 30 minutos, prorrogáveis por mais 15. Parágrafo I. No caso de proposta do prefeito, usará da palavra quem este indicar, até o início da sessão, se ninguém for indicado, poderá usar da palavra para sustentação da proposta, o vereador a que se refere o artigo 24, parágrafo 5º. Parágrafo 2º. Tratando-se de emenda popular, nos termos do inciso 3º, do artigo 51 da lei orgânica, os signatários, no ato de apresentação da proposta, indicarão, desde logo, o seu representante para sustentação oral, com legitimidade também, para recorrer, na hipótese do artigo 171. Artigo 174. A emenda à lei orgânica aprovada, será promulgada pela mesa da Câmara Municipal com o respectivo número de ordem. Artigo 175. A emenda fica sujeita a referendo facultativo, se requerido no prazo de 60 dias da publicação, pela maioria dos membros da Câmara, ou por 5% do eleitorado do município, ficando à vigência sob condição suspensiva. Artigo 176. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou avida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Artigo 177. Aplicam-se a proposta de emenda à lei orgânica, as normas que regem as proposições em geral, no que não contrariem o disposto neste capítulo. Artigo 178. O referendo e a iniciativa popular à matéria de emenda à lei orgânica, obedecerão ao disposto em lei complementar.